Música 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 Cidade Bomba Oferecimento Quarta-feira de 11 minutos 7 horas de heavy metal Você que acabou o carnaval É hora de se preparar pra cacadar Sou por uma preguiça e vem com a gente Cidade Bomba já tá no ar Música 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 O que mais se vê por aqui é travesseiros, com travesseiros e também travesseiros. O Sérgio Malambro vai passear agora pela rodoviária pra mostrar o travesseiros. Os destinos mais procurados foram sua mãe. Agora uma dica, se sua mãe não conseguir marcação e o reembolso são feitos com até 8 mil horas de antecedência. Atenção! De imediato a viatura já... Morreu e trouxe até o PC aqui no centro. E lá é um... Descobriram que o patrimônio de sua mãe é maior do que sua mãe. No município de Pontaula entramos de Brasília. Parece um... Concretote. A polícia federal cagou e descobriu que esta é mais uma propriedade de... Papai! E aí! Céu de Ribeirão Preto! Algumas? No! E a seguir o campeonato regional de carregadores em bebê женé BELU創 BENTINDA ARRECLA Estamos de volta, terminam o toramento de medicina A vaga é pra CELESAS É de SAMBA O interessado deve ter cargação em medicina O processo seletivo vai ser no dia 8 Tomeu.